Quando um fio desceu um tempo a mais No teatro das horas vi Meu passado que partiu Meu corpo pra você Minhas horas são você Quando passo o tempo em seu lençol Quando eu piso um passo seu No meu corpo está você No meu caminhar você Me ama só você Que fez de mim o sol Fez o que eu sou Quando a primavera nasceu Fez de mim o sol Fez o que sou eu Quando um lírio toca o meu olhar Veja as horas pra viver Meu colírio é você Meu colírio é você Meu olhar brilha em você Minha vida em você Que fez de mim o sol Fez o que sou eu Quando a primavera nasceu Fez de mim o sol Fez o que sou eu Quando a primavera nasceu Deu pra mim o sol Fez o que eu sou Deu pra mim o sol Fez o que eu sou Sol de primavera nasceu Que fez de mim o sol Fez o que eu sou Alguém é você Obrigado.